Oi gente, tudo bem com vocês? Já faz algum tempo que eu não apareço nesse canal com a cara lavada, mas eu vim aqui do jeito que eu tava pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto que eu tô fazendo agora. Esses dias eu comentei lá no Instagram que eu comecei um projeto novo utilizando o fio Hobby da Círculo, que eu tô fazendo baseado em uma receita que eu já postei recentemente aula aqui no canal, que é a blusa que eu fiz com o fio África. Pra quem não assistiu ainda essa aula, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. E justamente por ser um projeto super parecido com o que eu já ensinei há pouco tempo, não faz nem sentido eu gravar uma aula nova só pra ele. Então eu comentei lá no Instagram que eu tava fazendo essa peça e perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo tipo vlog comentando sobre o processo de confecção dessa peça. E a maioria das pessoas disseram que sim, então por isso que eu tô aqui agora gravando esse vídeo. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveita pra dar um like aqui embaixo, comentar pra me dizer o que que tá achando da evolução da peça conforme vocês forem assistindo o vídeo. E também compartilha os meus conteúdos nas redes sociais pra que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. E agora eu vou levar vocês direto lá pra minha cama pra mostrar a peça que tá em evolução e falar um pouquinho, comentar o que que eu fiz até agora e como que eu fiz essa parte que já foi tecida. Vou começar mostrando pra vocês o novelinho do fio Hobby, que é esse fio anti-peeling da Círculo, que é muito gostoso de trabalhar e que eu tô bem impressionada com o rendimento. Até agora eu só tinha trabalhado com ele fazendo acessórios, eu não tinha feito peça de vestuário ainda e eu tô impactada com a quantidade de rendimento que ele dá. Aqui é a parte da frente da blusa que já tá pronta e ali é o começo das costas. E eu fiz tudo isso aqui com apenas dois novelos, então assim, o rendimento é muito bom. Pra quem não conhece ainda o fio Hobby, ele vem novelos de 100 gramas, cada novelo contendo 160 metros. As agulhas indicadas no tricô pra trabalhar com ele de 6 a 8 milímetros e no crochê de 4,5 a 6 milímetros. E pra fazer esse projeto aqui eu tô utilizando a agulha de tricô 6,5. Agora, pra quem quiser anotar a receita pra poder fazer uma peça igual a minha, parecida com a minha, vai prestando atenção aí no que eu vou falar e vai anotando, tá? Pra não perder os detalhes. Então, a base de largura da peça, tô fazendo igual a da blusa do fio África, aqui é um tamanho que veste P pra ficar soltinha no corpo e eu usei a medida de largura de 90 centímetros de busto. Então, essa parte da frente aqui tem 45 centímetros e a parte das costas também tem 45 centímetros. Depois de costurar as duas, a gente fica com 90 centímetros de circunferência. Com essa medida aqui pro tamanho P, dá pra usar uma blusa por baixo e ainda a peça fica soltinha no corpo, que é esse meu objetivo. Eu tô aqui com o meu caderno do lado, que tá cheio de rabisco. Não vai nem prover direito aqui agora, porque tá batendo uma luz forte a caneta que eu tô usando, gente. É uma caneta dourada que eu achei aqui, porque eu perdi a minha azul. E assim, ó, a minha letra tá um horror, mas é isso, eu tô entendendo. Eu só tô fazendo umas anotações bem breves, assim, pra poder repetir de uma parte pra outra da peça. Então, vamos focar aqui no projeto, tá? Pro meu cálculo de pontos, aliás, pra minha amostra de pontos, em 10 centímetros de largura foram 15 pontos no ponto malha. E pra fazer com 90 centímetros de circunferência, pra cada parte da peça do corpo, né, na parte do corpo, eu precisei colocar na agulha 70 pontos. Na verdade, eu tinha feito o cálculo aqui, e na divisão dos meus pontos, eu tinha que ter 68 pontos em cada um dos lados. Só que como eu quero pontos múltiplos de 4 mais 2, eu arredondei pra 70 pontos. E por que múltiplos de 4 mais 2? Porque eu quero que as barras aqui, no lado direito da peça, fiquem terminando e começando com o ponto meia. Ó, então eu tenho ponto meia nas duas extremidades. Por quê? Porque depois, pra unir as pontas aqui nas laterais, a gente consegue fazer a costura deixando o ponto barra 2x2 sincronizadinho, tá? Que daí não vai ficar aparecendo que tem costura. Na verdade, essa parte aqui eu não vou costurar, porque eu vou fazer uma barra aberta, mas pra quem quiser costurar, fica essa dica, tá? De trabalhar na barra da peça, quando tiver a costura nas laterais, utilizando pontos múltiplos de 4 mais 2. E de qualquer forma, mesmo eu não fazendo a costura aqui na parte da barra, porque eu vou fazendo as costas um pouco maior do que na frente, é legal ter o ponto meia nas duas extremidades, pra fazer um acabamento mais bonitinho. Essa parte da barra normalmente fica mais encolhida em relação ao ponto malha, então depois que eu terminar toda a peça, eu pretendo blocar aqui essa parte do corpo, pra dar uma esticada aqui no ponto barra, e não ficar tão franzido assim. E vamos lá, falei pra vocês a quantidade de pontos que eu tenho aqui, é 70 pontos, que eu coloquei na agulha, e eu fiz uma barra de 6 cm de comprimento aqui na frente, na minha tensão de ponto deu um total de 14 carreiras, e tá meio desbotado aqui no vídeo, ó, por causa da luz, tá? Mas o fio é bem pretinho mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, pelo novelo, acho que dá pra ver melhor. Ele é bem preto mesmo, tá? Então, não se preocupem com esse desbotado aqui, é coisa da imagem mesmo. E daí eu fui seguir tecendo, eu fui seguindo e tecendo no ponto malha, fazendo meia no direito e tricô no avesso, até completar, deixa eu ver aqui na minha cola, nos meus registros, até completar 41 cm desde o início da base, tá? Então, eu fui tecendo em ponto malha, até completar 41 cm, medindo desde a primeira carreira da peça. E daí eu comecei a fazer o recuo das cavas. Aqui, pra formar o recuo das cavas, eu fiz basicamente também igual, fiz lá na blusa com fio África, só diminui um ponto aqui de recuo. Então, eu fiz aqui, é, três pontos de diminuição, numa carreira, depois dois pontos, e depois um ponto de diminuição. E eu fiz isso dos dois lados. Pra diminuir os pontos desse lado, eu fiz as diminuições pelo lado direito, e do outro lado, eu fiz as diminuições pelo lado avesso. Lá na blusa com fio África, que eu falei pra vocês, teve a diminuição de mais um ponto aqui, em cada lateral, pra fazer o recuo das cavas. Mas eu achei que aqui, pra mim, a peça já tava bom, porque a tensão de ponto do fio Hobby é diferente lá do fio África. E, pra quem quiser saber, né, essa quantidade de pontos que eu diminui, foram, no total, aqui, seis pontinhos, deu cerca de, deixa eu ver aqui, quatro centímetros de recuo. E depois, eu segui tecendo no ponto malha, até chegar na hora de fazer o decote. E o meu decote tem uma altura de oito centímetros. Então, eu já tinha decidido que eu queria um comprimento total aqui da minha peça, de cinquenta e oito centímetros. E, como a altura do meu decote de oito centímetros, eu parei de tecer quando eu cheguei em cinquenta centímetros desde o início da base, né? Porque cinquenta e oito menos oito, cinquenta centímetros. Então, depois de fazer o recuo das cavas, eu teci na quantidade de pontos que tinha na agulha, até cinquenta centímetros de comprimento. Se vocês quiserem fazer uma adaptação dessa receita aí pra outro tamanho, utilizando como base a aula do fio África, ou até mesmo fazendo com as medidas de vocês, eu recomendo que a altura do decote tenha pelo menos oito centímetros, tá? Porque é um tamanho ideal, assim, pra agulha depois passar no pescoço. Pode ter mais espaço aqui, mas eu não recomendo que tenha menos, tá? Porque senão pode ficar muito apertado pra passar no pescoço. E depois de fazer a diminuição dos pontos, ah, que eu tenho que falar aqui também, né? Quantos pontos que eu diminuí? A largura de início pra formação do decote foi de oito centímetros. E essa quantidade de centímetros equivalem a doze pontos aqui na minha amostra, tá? E depois eu fiz o recuo aqui pra fazer o arredondado do decote. E aqui eu diminuí em cada lateral, né, do decote, uma vez dois pontos e duas vezes um ponto. Totalizando quatro pontos de diminuição. E essa quantidade de pontos diminuídos aqui em cada lateral do decote equivale a cerca de dois centímetros e meio. E depois, quando a gente termina de fazer aqui a carreira inicial de formação do decote, a gente tem que tecer cada um dos lados separadamente. Se vocês estão vendo esse vídeo aqui, caíram nesse vídeo aqui de paraquedas e não tem ideia de como fazer isso, gente, por favor, não esqueçam de visitar a aula da blusa com fio África, porque lá eu explico passo a passo de como eu faço isso. E também todos os outros projetos de gola que tem aqui no canal, né, que tem recuo de cava, recuo de gola, tem essa explicação, tá? De como fazer cada um dos lados. Então, retomando o raciocínio aqui, eu teci um dos lados e depois teci o outro e fiz as diminuições iguais dos dois lados. Então, esses dois centímetros e meio de recuo é para cada um dos lados do decote. E depois de terminar as diminuições, eu segui tecendo na quantidade de pontos que eu tinha na agulha até chegar nos 58 centímetros de comprimento que eu queria e fiz o arremate dos pontos pelo lado direito do projeto. E aqui eu tenho o resultado da parte da frente da minha blusa. Se vocês acharem que eu falei muito rápido, porque sim, eu falei rápido pra caramba nesse vídeo, dá para colocar aqui no YouTube uma opção de colocar o vídeo mais desacelerado. Dá para acelerar e dá para desacelerar. Está aqui nas configurações do vídeo, é só apertar ali no botãozinho da engrenagem que vai aparecer velocidade e vocês podem diminuir ou aumentar a velocidade ali. E isso vale para todos os vídeos que estão aqui dentro da plataforma, tá? Tanto os meus vídeos, quanto os vídeos de qualquer outra pessoa. E eu sei que tem gente que fala, às vezes que eu falo muito rápido, mas é que às vezes eu pego um arranque e saio falando. E aqui tenho a parte das costas que eu já comecei e como eu falei para vocês, eu vou fazer a parte das costas um pouquinho mais comprida. E eu aumentei esse comprimento na barra, porque é justamente a barra que eu não vou costurar. Então, a parte da frente da blusa tem 58 e a parte das costas da blusa vai ter 60 centímetros. No que se refere ao ponto malha, o comprimento vai ser o mesmo. E eu também contei a quantidade de carreiras que eu fiz aqui, viu, gente? Porque eu sou a doida de contar tudo, né? Eu conto centímetro e conto carreira, porque eu não gosto de ter erro nenhum. E daí, só assim, para nível de conhecimento mesmo, tá? Aqui no total, eu tenho, no comprimento, 118 carreiras. Eu estou falando isso pela minha memória. É, mas eu acabei de olhar no caderno, é isso mesmo. Tem 118 carreiras aqui no total e até o recuo das cavas foram 78 carreiras que eu tinha feito. Eu contei isso porque eu quero fazer igual aqui, sem me preocupar, né, porque eu meço com a fita métrica, mas sabe como é que é? Às vezes a gente ajeita a peça de um jeitinho um pouquinho, estica um pouquinho mais de um lado, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cima e pode dar algum problema na hora da medida. Então, contar carreira não dá erro. E contar carreira com fio preto, gente, é um desafio danado, mas deu certo. Eu estou conseguindo contar. Então, vamos retomar aqui a parte das costas que eu já comecei. Então, eu coloquei aqui os meus 70 pontos na agulha para ficar múltiplo de 4 mais 2. Então, eu tenho aqui tanto no final quanto no começo, do lado das costas os pontinhos em meia e comecei a tecer no ponto malha. Fiz aqui 8 cm de barra 2x2. Na minha tensão de ponto foram 18 carreiras e depois segui no ponto malha. Aqui eu não contei ainda quantos centímetros que eu fiz, mas eu vou emendar agora o próximo novelo para continuar tecendo em ponto malha até chegar na altura de 41 cm que eu preciso para começar a fazer o recuo das minhas cavas. Então, basicamente, isso é o que aconteceu agora no meu projeto e mais uma vez eu vou falar que eu estou muito impressionada com o rendimento que o fio Hobby tem porque eu realmente só estava acostumada a tecer acessório com ele e eu não tinha essa experiência de peça grande, sabe? Então, eu achei que está super valendo trabalhar com esse fio em projeto de vestuário porque vai dar super certo. Eu tenho seis novelos, tinha, né, seis novelos, agora eu tenho quatro novelos do Hobby preto para fazer essa peça e é capaz de eu usar só cinco. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar depois o restante da peça. Mas lá no final do vídeo eu vou contar para vocês quantos novelos que eu usei. E agora eu vou continuar tecendo a minha peça aqui depois que eu tiver evoluído nela um pouquinho mais eu retorno para mostrar para vocês. Já fazem alguns dias que eu mostrei para vocês como estava ficando essa blusa que eu estou fazendo utilizando o fio Hobby e hoje eu trouxe aqui o vídeo novamente para fazer atualizações para vocês sobre o processo de confecção da peça. Eu já fiz bastante coisa de lá para cá e eu vou começar mostrando para vocês a parte das costas. Na parte anterior do vídeo eu já tinha mostrado a parte da frente concluída e eu já tinha tecido um pedaço da parte das costas, né? Então, só para explicar certinho para vocês aqui. Nas costas eu coloquei a mesma quantidade de pontos que eu coloquei lá na parte da frente só que eu teci uma barra mais comprida. Aqui tem oito centímetros de barra lá na parte da frente eu fiz com seis porque essa partezinha aqui vai ficar mais comprida do que na frente. E como eu já tinha dito antes eu não vou costurar a barra só vou costurar a partir do ponto malha. Aqui na parte do ponto malha eu fiz a mesma quantidade de comprimento que eu fiz lá na parte da frente só vai ficar dois centímetros mais comprida mesmo por causa da barra, tá bom? Então, eu contei também além da medida com a fita métrica a quantidade de carreiras que eu teci aqui a quantidade de pontos pra formação das cavas aqui nas costas também é a mesma quantidade lá da parte da frente é tudo igual, tá? A única coisa que mudou mesmo foi o início ali da barra no comprimento da barra e aqui na parte do decote que eu fiz um decote mais curto nas costas nem toda blusa que eu faço eu faço decote nas costas mas ultimamente eu tenho gostado de fazer porque eu acho que fica um bom acabamento. O que eu não falei pra vocês lá na outra parte do vídeo foi a altura da cava mas também é só fazer as contas com as medidas que eu tinha passado pra vocês que vocês vão conseguir saber a altura de cava dessa peça aqui vai ter cachorro participação de cachorro dos vizinhos latindo mas eu vou seguir o vídeo tá bom? E então o que eu tinha falado pra vocês que eu tava fazendo essa blusa baseada na blusa com fio áfrica que eu já postei aula aqui no canal e uma outra coisa diferente dessa blusa com fio áfrica é a altura da cava lá na blusa com fio áfrica pro tamanho P eu tinha feito a altura de cava com 18 centímetros e nessa aqui eu tô fazendo com 17 então eu teci desde que eu fiz o arremate que é a primeira carreira de arremate eu tenho 17 centímetros de altura de cava tá bom? Então eu falei pra vocês agora a altura mas também era só fazer a conta antes com as medidas que eu tinha passado né? E aqui pra formação do decote eu fiz o decote com menos 6 carreiras o início do decote com menos 6 carreiras do comprimento total da peça e daí eu arrematei a mesma quantidade de pontos pra fazer a formação inicial do decote e depois eu fiz as diminuições pro arredondado do decote diminuindo dois pontos em cada lado e depois de novo dois pontos em cada lado totalizando quatro pontos de diminuição em cada um dos lados do decote que é a mesma quantidade de pontos que eu diminui lá na parte da frente eu só mudei aqui mesmo foi a distribuição da quantidade de pontos em cada carreira e depois eu fiz o arremate final dos pontos pelo lado direito da peça e fiquei com esse resultado aqui e a cama segue bagunçada né gente a minha vida atual essa é agora eu uso a minha cama o dia inteiro então eu não arrumo mais a cama desde que o Arthur nasceu então vamos pra manga agora já tem uma manga pronta e a outra manga tá quase pronta e eu já tô no quinto novelo do fio hobby eu também tinha comentado que eu achei que eu ia conseguir fazer a blusa só com cinco novelos e vai dar certo porque eu já tô pro fim dessa segunda manga e tem tudo isso aqui de novelo ainda então vai dar pra terminar a manga fazer as costuras e a gola da peça eu não vou fazer a gola alta que nem eu fiz lá com a blusa com fio africa que vai ser uma golinha baixa mesmo e sobre a manga vou dar uma ajeitadinha aqui nela pra poder mostrar melhor pra vocês o ponto malha sempre se enrosca então é bem difícil de alinhar a peça direitinho mas a manga segue o padrão normal né de aumentos pra ir alargando ela então eu comecei o punho aqui com 34 pontos na agulha que é basicamente um quarto da quantidade de pontos que tem na circunferência total do corpo então a medida inicial da manga tem uma base de 22 centímetros que também é basicamente um quarto da medida da circunferência total da blusa eu fiz aqui uma barra de 6 centímetros na manga também tem uma quantidade de pontos múltiplos de 4 mais 2 e depois eu segui tecendo em ponto malha até completar o comprimento que eu queria pra manga aqui eu fiz 45 centímetros antes de começar a fazer as diminuições pra formação das cavas e o cálculo da manga eu fiz baseado na aula de cálculo da manga perfeita que já tem aula aqui no canal também que eu já indiquei inclusive lá na blusa com o Filáfrica que eu tô fazendo a manga seguindo esse mesmo padrão mas só pra vocês terem uma ideia aqui tá eu comecei então a manga com 34 pontos e a quantidade de pontos que eu precisava aumentar de acordo com o cálculo da manga com esse material aqui com a minha tensão de ponto são um total de 18 pontos tá então são 9 pontos aumentados em cada lateral da manga e eu fiz esses aumentos de 10 em 10 carreiras então eu fiz a continha de acordo com as instruções da aula que eu já indiquei pra vocês agora e cheguei nesse resultado e daí eu fiz aqui os aumentos da minha manga então de 10 em 10 carreiras um aumento em cada lado e fiquei aqui no total de largura com 34 centímetros né pra encaixar perfeitamente na cava do corpo porque se eu tenho 17 centímetros de cava na frente e 17 centímetros de altura de cava nas costas eu preciso ter aqui uma largura total de 34 centímetros pra encaixar direitinho e as diminuições eu fui fazendo no formato da escadinha diminuindo dois pontos em cada lateral da peça em todas as carreiras até ficar com o menor número de pontos aqui no final e daí os últimos quatro pontos eu arrematei todos de um lado só e fiquei com esse resultado aqui e aqui a minha outra manga já tá no finalzinho mesmo acho que faltam só uns dois aumentos pra fazer aliás quatro aumentos dois de cada lado acho que até menos gente pela altura aqui deve faltar menos e tô quase no fim dela e logo em seguida eu já vou terminar e na próxima vez que eu aparecer aqui eu já vou estar com todas as partes da peça prontas pra falar pra vocês como que eu vou fazer a montagem pra quem já acompanha os vídeos aqui no canal já tá careca de saber como que eu faço montagem de peça mas já que eu tô fazendo o vlog desse projeto depois eu volto aqui pra falar pra vocês como que eu vou fazer a montagem mais alguns dias já se passaram desde a última vez que eu apareci aqui pra mostrar a evolução dessa blusa e como vocês podem ver ela já está quase pronta falta só fazer o acabamento da gola esse vlog tá muito fajuto né porque eu acabo esquecendo na verdade eu não esqueço de ir atualizando vocês é que como eu tô tecendo a peça durante as sonecas as torturas às vezes eu acabo um pedaço do projeto e ele continua dormindo então fica ruim de eu ficar gravando enquanto ele tá dormindo porque eu vou acordar a criança mas enfim tô aqui agora com a peça super 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 adiantada realmente falta só o acabamento da gola pra fazer e esconder as pontinhas de fio a última vez que eu apareci aqui eu tava com uma das mangas já prontas e tecendo a outra manga que já estava quase no fim e eu já fiz as costuras então o que eu fiz aqui pra costurar eu comecei costurando os dois ombros e eu vou fazer a gola na agulha circular então por isso que eu já costurei os dois ombros se for fazer a gola com a agulha reta primeiro tem que costurar um ombro pra depois fazer a gola pra depois costurar o ombro e daí sim finalizar todas as costuras mas como eu resolvi fazer a gola na agulha circular eu já costurei tudo primeiro e deixei a gola por último beleza? então eu costurei os dois ombros com a ajuda da agulha de tapeçaria tem aula de costura aqui no canal acho que todo mundo que me acompanha já sabe né então pra quem não sabe eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo costurei os ombros depois eu costurei as mangas no corpo da peça aí pra fazer essa costura eu alfinetei tudinho pra facilitar na hora de distribuir os pontos e as carreiras né e daí eu fiz alfinetei o topo do meio da manga na parte da costura do ombro e depois alfinetei as beiradinhas das cavas e fui alfinetando o restante pra distribuir bem os pontos fiz isso nas duas mangas depois eu costurei e depois eu fiz a costura nas laterais pra fazer a costura aqui nas laterais da manga eu também alfinetei porque com essa questão de fazer os aumentos às vezes fica um pouco de esparelho ali na hora de fazer a costura ainda mais com fio preto né que é bem difícil de enxergar aí eu alfinetei aqui pra fechar certinho a costura pra não ter erro e ficar tudo bem alinhado e daí como eu tinha falado pra vocês ó aqui na parte da lateral eu não fiz na parte da barra da lateral eu não fiz costura ficou com esse vezinho aqui ó essa cavinha e eu adorei gente ficou muito fofo e eu me arrependo de não ter feito blusa assim antes porque ficou muito lindo ficou muito 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 bonito tô surpreendida assim com o acabamento que ficou ficou bem gostosinho assim essa parte sabe não ficou empapuçado nem nada aqui atrás porque eu tenho o quadril mais largo que a parte de cima então normalmente as blusas elas dão uma empapuçada aqui pra mim sabe então fazendo essa abertura aqui ficou bem legal e eu tinha comentado acho lá no início do vídeo que eu ia blocar tem um bichinho aqui que eu ia blocar essa parte da barra mas eu acho que ficou bom assim então eu não vou blocar nada vai ficar desse jeitinho aqui mesmo eu acho que ficou bom mas quem quiser blocar ou quem quiser saber como faz a blocagem tem vídeo aqui no canal também ensinando vou deixar aqui na descrição pra vocês tá e agora o que falta é fazer o acabamento da gola então eu vou levantar os pontinhos utilizando a agulha circular eu fiz a peça toda a peça com a agulha 6,5 mas eu não tenho agulha circular de 6,5 só tenho a número 6 então eu vou fazer a gola com a 6 mesmo vai dar um pouquinho de diferença no ponto vai mas enfim 0,5 só a diferença de 6,5 pra 6 então eu acho que não vai dar tanta diferença assim então eu vou levantar os pontinhos aqui ao redor do decote eu acho que eu vou tecer 3 centímetros de altura de gola mas não sei ainda vou fazer esse acabamento e depois que tiver tudo acabado que eu já tiver escondido as pontinhas de fio pra eu levar essa peça aí eu volto pra mostrar pra vocês e eu conto mais detalhes sobre a gola e por enquanto é isso a gente se vê na próxima parte do vídeo na evolução desse vídeo aqui porque não é parte porque vai ser tudo no mesmo vídeo mas a gente continua se vendo aí em algum outro momento em breve terminei de fazer a gola da minha blusa e eu trouxe pra mostrar pra vocês como ficou o resultado eu levantei aqui ao redor do meu decote um total de 64 pontos que é uma quantidade de pontos múltipla de 4 como eu trabalhei com agulha circular tem que ter pontos múltiplos de 4 pra fechar certinho o ponto barra 2x2 se vocês forem fazer esse acabamento nas agulhas retas tem que ter uma quantidade de pontos múltipla de 4 mais 2 pra poder ter os pontinhos de borda pra fazer a costura da lateral da gola depois eu teci aqui um comprimento de 3 centímetros e no total na minha tensão de ponto deram 8 carreiras e o arremate final dos pontos eu fiz tecendo ponto meia sobre meia e tricô sobre tricô e derrubando um ponto por cima do outro já tem esse tipo de arremate ensinado aqui no canal vou deixar o link pra vocês caso vocês não saibam como fazer eu ia fazer aqui o arremate da gola perfeita quem tá me acompanhando lá no instagram já deve ter visto que eu postei quando eu tava fazendo essa parte aqui da peça que eu me enganei muito assim na hora de fazer esse acabamento porque eu terminei de fazer todas as carreiras de comprimento aqui da parte da gola e eu fui ali bem bela cortei a ponta do fio botei na agulha de tapeçaria jurando que ia fazer o acabamento da gola perfeita só que esse acabamento que eu tô falando pra vocês que inclusive já tem aula aqui no canal também pra quem não conhece também vou deixar o link aqui na descrição a gente só pode fazer esse acabamento da gola perfeita em ponto barra um por um e a pessoa tinha acabado de tricotar o ponto barra dois por dois e fugiu da cabeça essa informação que ela queria a pessoa aqui queria fazer o acabamento da gola perfeita na gola de barra dois por dois aí pra não ficar emenda de fio bem na última carreira de arremate a minha sorte é que eu tinha feito uma carreira a mais pra incomplidar um pouquinho os três centímetros de gola que eu queria fazer então eu desmanchei a última carreira que eu tinha feito que seria a nona carreira da gola pra poder ter fio suficiente pra fazer esse arremate aqui descendo os pontos em meia em tricô e derrubando um ponto por cima do outro porque esse tipo de acabamento com arremate normal ele gasta mais fio do que o arremate da gola perfeita então essa é a história por trás da gola do projeto e esse é o resultado que ficou o final da minha peça e agora vou vestir ela no corpo pra mostrar pra vocês como ela ficou e aqui é o tanto de fio que sobrou do meu quinto novelo então esse fio realmente rende muito eu tô bem surpresa a blusa que eu fiz é pra um tamanho que veste P mas é soltinha então veste um tamanho M também e eu tô muito satisfeita com o rendimento desse fio e muito satisfeita também com o resultado da minha peça e agora vamos lá que eu quero vestir ela logo pra poder mostrar pra vocês e estou aqui arrumadíssima para tirar as fotos oficiais dessa blusa que ficou maravilhosa eu amei o resultado hoje tá um dia super quente tem uns 30 graus rolando ali fora e eu tô aqui cozinhando dentro desse projeto de inverno mas faz parte né são ossos do ofício e eu amei o resultado da blusa realmente ficou perfeita maravilhosa não tá muito diferente né da última vez que eu apareci aqui de corpo inteiro pra mostrar pra vocês foi só a gala mesmo que eu terminei de fazer então deu uma fechadinha aqui na parte de cima da peça porque quando a gente levanta os pontos dá uma fechadinha né na abertura e é normal isso tá então não se preocupem e é isso gente esse aqui é o resultado final dessa blusa que eu amei tecer eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo porque eu adorei compartilhar com vocês e se vocês gostam desse tipo de vídeo assim de acompanhar os processos de confecção dos meus projetos das minhas peças comentem aqui embaixo porque eu adoro gravar vlog de projeto eu adoro gravar passo a passo também na verdade o passo a passo gente eu nem gosto assim de gravar eu gosto mesmo do resultado que ele fica vou ser bem sincera com vocês eu amo de paixão o meu trabalho mas gravar passo a passo dá muito 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 trabalho e gravar assim o processo de confecção é bem diferente de gravar passo a passo porque daí eu consigo fazer um monte de coisa antes de mostrar pra vocês e quando é passo a passo tem que mostrar é... passinho por passinho né que eu diz o nome passo a passo então é isso muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui um super beijo pra vocês se vocês gostaram da peça não esqueçam de dar um like aqui embaixo comentar pra me dizer o que vocês acharam no resultado e a gente se vê no próximo vídeo tchauzinho tchau 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 tchau